Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método inédito galera De você estar obtendo o capacete espacial Também na palavra americana lá, é o Ranger Helmet E seja como for aí, é o capacete do astronauta, capacete do alienígena Não importa galera, o importante é que é muito feliz de estar trazendo esse método aqui Estou trazendo no Xbox One, porém funciona perfeitamente para o PS4 Galera, esse capacete aqui, a gente só via ele lá na plataforma do PS4 De jeito nenhum, conseguimos ver aqui no Xbox Enfim galera, agora temos esse método aqui De estar obtendo esse capacete É um item muito raro, muito valioso, muito bacana Que dá para combinar com vários tipos de traje Enfim galera, vamos aproveitar O método está aí, o método não tem em lugar nenhum Tem algumas pessoas aí, alguns BR já sabem, descobriram aí Porque vazou galera, um tutorial somente escrito Vazou aí, na internet aí E quem sabe não quer falar, fica naquele famoso boga doce Enfim Com nós, vocês sabem que nós não tem essa daqui né pessoal A gente traz mesmo, vamos trazer o conteúdo para vocês aí Vocês merecem ter Porque a gente pode ter e vocês não, tá? Enfim Esse tutorial que me mandou foi o Ice Blue Parceiraço aí, sempre me deixando atualizado aí Moleque zica, parceiro do canal aí Né? É... Passei para o Scott13, ele traduziu Conseguiu ver aí Da melhor forma Conseguiu ver a forma de estar trazendo esse método aqui Para a gente, beleza galera? Então eu queria deixar um salve especial para os dois aí Os parceiros aí, sempre fortalecendo o canal demais Tá bom? Esse método aqui, segundo as informações Eu não testei com outro traje Tá? O paramédico verde A gente fez com o paramédico azul Porque a informação que a gente tem É que só funciona com o boné do paramédico azul Não é o traje em si Tá bom galera? É o bonézinho do paramédico azul Que é esse traje aqui Eu gravei para vocês aí o método Né? Que ainda está funcionando Tá bom? É... Tá aí no canal, olha no vídeo anterior aí Né? O vídeo, uns dois vídeos atrás aí Tá bom? E o boné azul tem que ser no feminino, tá? É no feminino Beleza? Então pegue o traje do paramédico azul Tá? Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês Coloca ele no corpo Beleza? No feminino Tá bom? Segue o passo a passo aí Não pula o vídeo, filho Não pula o vídeo, tá bom? Esse método envolve o modo diretor Ou seja, você tem que ir lá no modo história Comer um peioto de ave Tá? E tá... É... Voltando para o online Beleza galera? Enfim O vídeo também aí da localização do peioto de ave Tá na descrição Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos para... O primeiro... O primeiro personagem não Vamos para o personagem masculino Beleza? Então vou lá Vem aqui Troca de personagem Vou lá para o personagem masculino Beleza? Beleza pessoal Então chegando aqui No seu personagem masculino Tá bom galera? Eu já estou com o capacete aqui Porque claro Eu já fiz um teste Tá? Então esse é o capacete espacial galera Esse é o capacete muito pedido Tão pedido como aquele capacete De Joggernaut Que eu tenho lá Que vocês veem aí na minha conta Infelizmente Esse capacete ainda não temos um método Mas com certeza vai aparecer E quando aparecer Pode ter certeza Que o irmão vai trazer para vocês Beleza? Então esse é o traje Tá bom galera? Esse é o traje não Esse é o capacete Que eu vou ensinar para vocês Que é insano Então aproveitem Porque só tinha no PS4 E agora a gente vai ter no Xbox One E claro quem é do PS4 Não vai ficar de fora Beleza? Galera para subir para o modo diretor Você sobe com qualquer traje Tá? Com qualquer traje Então eu vou colocar um outro traje aqui Só para vocês verem Tá bom? Vou subir com qualquer traje Tá bom? Olha vou subir com esse aqui Tá bom? Vou subir com ele Enfim Se vocês tem um traje Com distintivo Com estetoscópio Pode subir Tá bom? Mas depois quando a gente chegar Na sessão com o capacete A gente passa para outro traje Beleza? Então eu estou aqui Na corrida contra o relógio Essa semana está localizada Aqui nas docas Beleza galera? Se você está vendo esse vídeo E essa localidade Não está mais aqui Da corrida contra o relógio Não se preocupe Porque toda quinta-feira Tem atualização E a corrida muda de local Beleza? Então vamos lá Eu peguei uma van aqui na rua Galera Pode pegar um carro de vocês Qualquer veículo Tá bom? Vamos iniciar aqui Dando seta para a direita Segura a setinha para baixo E coloca no personagem Do modo história Beleza? Chegando aqui no modo história Galera Segura o menu de interação E vamos clicar em modo diretor Galera Aqui no modo diretor A gente vai vir aqui Em atores Vamos vir em personagens Do online Vamos adicionar o online 1 Aos favoritos Apertando Y Para quem está no PS4 Triângulo Beleza? Adicione aí o GTA Online 1 Agora vem em animais E vamos adicionar a ave Tá bom galera? Como eu disse Lá no modo história Você come o peioto de ave E seja ela qual for Menos a galinha Galera Galinha não vai dar certo Tá bom? Enfim Agora a gente vai adicionar aqui Eu vou adicionar o corvo mesmo Tá bom? Agora a gente volta Volta Escolher atores dos favoritos E vamos segurar o analógico Tá bom galera? Normalmente de primeira A ave não duplica Tá bom galera? Então pode ver Não duplicou Tá bom? Enfim Não duplicou? Beleza Vamos voltar Vamos voltar E sair Para o modo história Saindo para o modo história Vai apertar start Vai em GTA Online E vai para uma sessão de convite Pessoal Chegando aqui na sessão É o seguinte Vamos estar colocando um Um paraquedas Tá bom? Coloque um paraquedas aí Só para fazer aquele save Eu coloque qualquer item Menos Qualquer item no rosto Tá bom galera? Nem óculos Nem nada Nem capacete Nem nada Fez o save ali do jogo Tá bom? Já Já é o suficiente Tá bom galera? Agora a gente pega um carro Tá bom? Tem um carro aqui Vamos pegar esse carro E vamos iniciar a corrida ali No modo diretor novamente Beleza? Volta aqui Setinha para a direita Iniciou a corrida Setinha para baixo E coloca no personagem Do modo história Aqui no modo história A gente vai segurar O menu de interação E clicar em modo diretor Galera Agora a gente vai vir Escolher atores dos favoritos Tá bom? Segurando o analógico Para cima ou para baixo Vocês vão reparar Que a ave vai começar A duplicar Beleza galera? Olha lá Começou a duplicar ali Pessoal agora o processo É daquele jeito Analógico travado Aí Beleza? E aí A gente tem que aguardar Aqui mais ou menos Uns 25 a 27 minutos Até o personagem masculino Passar para dentro Da gaiola Então Vamos ter paciência Relaxa aí Põe um elástico No analógico Vai tomar um cafezinho Fica ligado aí Porque o controle vai desligar Tá bom? E aí Assim que passar Para dentro da gaiola Eu volto com vocês Beleza? Beleza pessoal? Então o personagem Passou para dentro Da gaiola Beleza? Então você vai vir aqui Galera e vai remover A ave Aqui Tá bom? Vai apertar Y Se tiver No PS4 É triângulo Tá bom? Então a gente vai remover Tá? Removemos a ave Tá? Apertei aqui Remover a ave Tá? A gente vai voltar Vai vir em atores Praiano E vamos passar aqui Os trajes Tá? Vai mudando com o X Aqui Se tiver no PS4 É quadrado Tá bom? Vai removendo aí Beleza? E aí galera A gente vai fazer o seguinte Agora ó A gente vai Voltar Vamos vir em personagens Do online E vamos adicionar O GTA online 2 Tá? Pode apertar aí Tá bom galera? Pode Não apareceu ali A personagem feminina Com o paramétrico Mas pode adicionar Tá? Adicionem aí Volta Volta Escolher atores Do favorito Tá bom galera? E aí ó Tá? Aqui a personagem Bugou Tá bom galera? Ela já está Com o capacete Tá? Espacial Você pode ver Pelo cabelo Tá amassado É como se tivesse Um capacete ali Mas ele ainda está Invisível Beleza? Show? Entenderam aí? Tá galera Agora a gente vai fazer O que? Tá bom pessoal? A gente vai vir aqui Vai voltar Vai vir atores Praiano Tá bom galera? E vai começar a mudar Os trajes Pessoal Caso você faça isso E desbuga Vai aparecer os praiano Não tem problema Volta Lá em animais Adiciona A ave E duplica de novo Aí o personagem Passa pra dentro Da gaiola E você volta aqui E continua O glitch Tá bom galera? Porque normalmente Desbuga Tá bom? Agora pessoal Você vai adicionar Um Vai achar um traje Com uma das máscaras Que não desbuga Tá bom galera? Aqui é o elfo Tá? A meia vermelha O pinguim Tá bom galera? E a bolacha Sorrindo Vai estar passando A fotinha Provavelmente vai estar Passando a fotinha Que eu sempre coloco A fotinha São quatro máscaras Que não desbuga Tá bom galera? Então vou achar Essa máscara aqui Assim que eu achar Eu volto com vocês Beleza pessoal? Então a gente já aqui Achei né? Uma máscara Que não desbuga Essa do sorriso Do biscoito sorrindo Né? Feliz Ela não desbuga Tá bom galera? Então a gente vai fazer o que? A gente vai adicionar Aos favoritos Tá bom? Vamos apertar o Y Se tiver no PS4 É triângulo Adicionou? Beleza Pode voltar Tá bom galera? Volta aí Vem em Escolher atores do favorito Tá bom? Vamos colocar no traje E vamos sair Né? Vamos clicar aqui Pra selecionar E vamos sair aqui do trailer Galera Chegando aqui Menu de interação Sair do modo diretor Galera Saindo aqui do modo diretor No modo história A gente vem aqui ó Modo diretor novamente Beleza? Aqui no trailer pessoal A gente vai vir aqui ó Escolher atores do favorito Um clique pra cima E já era Tá bom galera? O capacete vai aparecer Tá bom pessoal? Método top Insano galera Insano mesmo hein? Tomara que esse traje venha né? Já desbugou as pernas ali Com palavrinha mod Mas enfim Vamos ver Vamos selecionar aqui agora Tá bom galera? E agora vamos levar aí Ele para o online Tá bom pessoal? Aqui A história a gente vai voltar A gente vai voltar Para uma sessão de convite Tá bom galera? Deu certo Porque a gente viu a imagem ali Do personagem com capacete Então tá tudo certo Beleza? Galera Chegando na sessão Tá bom? Vai tá com traje Beleza? Com capacete Vamos vir aqui Vamos vir aqui Numa loja De roupa Vou vir aqui na de máscara mesmo Vou salvar esse traje Tá bom galera? Vamos ver aqui Vou salvar aqui Nesse primeiro mesmo Tá bom? Vou salvar aqui Nesse primeiro É... Colocar Espacial Espacial Beleza? Espacial Vamos confirmar aqui Beleza Salvou o traje Tá bom galera? Já salvou o traje Agora eu vou vir E vamos transferir Esse traje Para algum traje Da gente aí Tá bom galera? Vocês vêem aí Um traje que vocês quiserem E tal Deixa eu ver aqui Não dá para me escolher nada Jogger xadrez Vou mandar nesse Jogger naut aqui Tá bom galera? Então agora vamos ali Para... Para o telescópio Tá? Para fazer a transferência Tá? Desse capacete Para algum outro traje Tá bom galera? Vamos transferir esse capacete Para algum outro traje Para garantir Vai que ele some Então a gente já transfere Para um outro traje Para evitar Né? Que acabe desligando o jogo E acabe sumindo Né? Porque a gente vai salvar Num traje que a gente já tem Então a gente vai saber Então a gente vai saber que realmente Na loja de roupa Né? Eu vou aqui na de máscara mesmo E pronto galera Salva Né? Dessa forma aqui em outro traje E depois é só jogar Para o traje que vocês quiserem É... Joga num traje Combinando Todo verde E aí vamos ver se a gente consegue Trazer alguns tipos de traje Combinando com esse tipo de capacete Aqui Beleza? Vou vir aqui Vou salvar Tá? Vou salvar em cima desse aqui Que já era o xadrez Beleza E pronto Tá bom galera? Tá salvo Vou aqui selecionar estilo aqui Vou mudar aqui Para ver se está tudo certo Espacial tem aqui Tem esse Né? E tem o que ficou topzera Que é um paramédico meu verde aqui Que eu já tenho ele Né? E olha lá Viu? Nem sumiu Ele estava aqui Ah eu não salvei Mas beleza Enfim Vou salvar ali Vou transferir Vou salvar agora Agora vou deixar aqui Tá bom galera? O método é esse Já arrebenta no botão de like Aí método inédito Aí top Aí vamos ter esses capacete louco aí Em breve né? Se Deus quiser aí A gente traz o do Joe Gernald Também que é um dos mais pedidos aí Pela galera aí Que curte traje Tá bom pessoal? O método era esse Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Obrigado.